O dia foi de muito movimento no setor de coordenadoria tributária da Prefeitura de Presidente Prudente. É que hoje foi o penúltimo dia do Refis. Para quem tem alguma dívida com o município, é preciso se apressar. A fila desceu a rampa da Prefeitura. Foi assim o movimento no penúltimo dia do Refis, o programa de recuperação fiscal. A renegociação das dívidas está disponível desde o dia 12 de junho. E o contribuinte, mais uma vez, deixou para a última hora. Como todo bom brasileiro, sempre os últimos dias são os melhores. A Elisabeth acumulou três anos em dívidas com o IPTU. Foi tentar uma boa negociação, já que o orçamento como manicure está curto. Tirar os 100% de juros, né? Que já ajuda bastante. Milhares de contribuintes buscam a mesma solução. Expectativa de amenizar o saldo devedor para sair mais leve da Prefeitura. Dividi umas três, quatro vezes, né? Poucos anos, mas tem que pagar. Mais tranquilo, mais aliviado. De acordo com a diretoria de finanças, apenas 20% dos 55 mil devedores foram atendidos até agora. Mas até o fim do prazo, nessa quinta-feira, o movimento deve aumentar. Para quem está com a corda no pescoço, o Refis é uma boa para quitar as dívidas com a Prefeitura. Na negociação, é possível abater juros e multas e não correr o risco de ficar com o nome sujo. A dívida hoje, em qualquer órgão público, não é boa, porque a multa e juros são muito pesadas. Então, compensa o munícipe vir fazer esse acordo, porque ele vai ter um benefício com relação às multas e juros. Favorável para a arrecadação municipal e bom também para o contribuinte que pode se livrar da dor de cabeça da inadimplência. É o caso da Rosana, que saiu satisfeita da negociação. Eu pensei que ia estar mais, né? Mas, graças a Deus, foi bem menos do que eu achava que era. É para sair satisfeita daqui. Ah, dá. E bastante. O atendimento amanhã vai das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. A Prefeitura estuda a distribuição de senhas, caso o movimento seja maior que o esperado. A Prefeitura. Vamos lá.